Os cerrados aos poucos vão crescendo e voltando a fazer parte da paisagem meio ao que antes era só pasto. Fátima e a família plantaram 8 mil mudas na propriedade localizada na região do Pipiripal, no Distrito Federal. O plantio faz parte do projeto Produtor de Água. A gente já iniciava um problema de crise hídrica mesmo, e eu achei que essa era uma forma de dar nossa contribuição. Foi feito o cercamento de uma nascente, onde antes era pasto, o gado ficava solto. Foi feito o terraceamento da área também e o plantio de 8 mil mudas de nativas do cerrado. Dos 40 hectares da fazenda de Fátima, 8 fazem parte do projeto. O trabalho de conservação que ela e outros produtores da região executam rio acima garante a qualidade e qualidade da água rio abaixo. Essa nascente, por exemplo, corre para o córrego Sítio Novo, que abastece o rio Pipiripal e que, por sua vez, deságua na bacia São Bartolomeu. A água que é preservada aqui abastece várias cidades em todo o Brasil. O Produtor de Água é um projeto de iniciativa da Agência Nacional de Águas, que tem como objetivo a redução da erosão e assoreamento dos mananciais nas áreas rurais. Nós temos hoje 38 projetos sendo implantados, abrangendo uma área de 400 mil hectares. Nós temos hoje mais de 2 mil produtores recebendo por serviços ambientais hoje no Brasil. O projeto faz parte do programa Água Brasil, que foi reconhecido como uma das quatro práticas de referência em meio ambiente na América Latina e Caribe, durante um fórum empresarial realizado na última semana em Lima, no Peru. Para devanir, o produtor rural tem um papel importante para conservar os recursos hídricos. O maior potencial que nós temos de produção de água está no campo. Apesar que toda a vida nós falamos que o agricultor é o grande vilão dessa história, na verdade ele é o grande parceiro na recomposição ambiental também. Se nós não tomarmos consciência disso, nós vamos ter sérios problemas. Para Fátima, que além de participar do produtor de água, também desenvolve um projeto de agrofloresta, preservar o meio ambiente é um dever de todos. Esse eu acredito que é o compromisso primeiro de todo o ser humano que habita nesse planeta.